O segundo prêmio, 6 mil reais, saiu para a cidade de Governador, Voladares. Estamos bem em frente à casa do Edmilson, nosso contemplado, que já está ali com a Camila, sua filha. Então vem com a gente. Edmilson, para início de conversa, o senhor faz o que da vida hoje? Trabalho de pedreiro. Ah, o senhor é pedreiro? Uhum. Há quanto tempo o senhor exerce a profissão? Ah, tem muito tempo. Vem cá, o senhor, por muitos anos, tem construído o sonho de outras pessoas também, né? E os seus, como é que está? Está para construir ainda, né? É mesmo? Com certeza. Ô Camila, como é que é a história do seu pai aí? Você que cresceu com ele, foi criado com o seu pai, é merecedor desse prêmio? Com certeza. Quando seu pai soube que foi contemplado, como é que foi a reação do seu pai? Conta para a gente, que é hilária. Ficou sem acreditar. É. Aí eu acho que até agora não caiu na ficha dele, não. O senhor já está acreditando já que nós estamos aqui ou ainda não dá para acreditar? Com certeza. Dá para acreditar? É. O senhor Edmilson é um homem persistente com a sorte. Sempre comprou o super vale na intenção de ajudar. E claro, um dia poder ser contemplado. E está aqui o checão de seis mil reais para a família. Está aqui o Edmilson e a Camila também. Estão seguindo o prêmio deles. De tanto confiarem, acreditarem, o prêmio chegou e você pode fazer o mesmo. Hoje é eles. Amanhã pode ser você. E está na hora de nós comemorarmos. Levanta a mão para cima e comemora. Carimba que é top. Ponto pé quente do Edmilson. É aqui em papelaria Almeida. E a Camila está do nosso lado para falar. O endereço está sorte. Rua Arapoca, 287 Jardim Atalaia. Vem que aqui tem pé quente. E na próxima semana tem um apartamento novinho avaliado em 150 mil reais. Faz assim, Camila. Semana que vem é você e vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.